Então, para a galera que é nova aí no canal, até para aqueles velhos aí, né, e que quiser saber como eu deixo o meu Devil May Cry, um gráfico um pouco melhor assim, pisar a minha placa de vídeo, eu estou usando o celular para gravar, porque eu decidi aí não colocar programas por enquanto para gravar a tela do computador, entendeu? Mas eu tenho alguns jogos aí, vamos entrar então no The Homemade Cry aqui, e bom, você tem que baixar aí o Reshader, tá, e assim que você baixar, você espera o jogo aí iniciar, você basicamente, é, tecla home, Caramba, cara, tem uma tecla aqui minha que também está, que é o Scroll Lock, tinha um mito, que antigamente o Scroll Lock precisava o sistema, mas eu acho que é só mito mesmo, você vai teclar home, aqui ó, é, você vai procurar essa configuração aqui, ó, que eu estou passando bem rápido, Deixa eu encontrar aqui, ó, essa configuração aqui, ó, PD80, underline 02, underline multilutch, underline v2, vai clicar, aí ele vai liberar essas opções aqui de baixo para você, Aqui você vai arrastar até 10 mil, e aqui, ó, você vai colocar no quinto, tá, feito isso, aqui já deu uma modificada, tá, e já deu aí uma variada, você pode se teclar home de novo, e tá feito. Deixa eu iniciar aqui, ó, deixa eu iniciar aqui, ó, o jogo, tomara que eu não tenha dado continue, Ah, eu dei continue, Caramba, Não queria ter entrado, não dei continue, não, Bom, aí você vai vir aqui em menu, Essa minha versão tá com crack sem denudo, Já totalmente tirado, realmente eu vi que, Eu tive um ganho bem grande FPS, mas tudo bem, Vamos lá no vazio, Vazio, Vou selecionar o Dante, Dante, Iniciar, eu tô com mod, tá, gente, então, Se vocês verem alguma coisa aí muito diferente, é porque eu tô com mod, Vamos colocar aqui de espada, A Devil's Swords, que não é a Devil's Swords, vocês sabem aí dos esquemas, E ao habilitar aqui, vocês podem ver aí que, a ligada tá com a espada, não tá dando pra ver, tá bom, Bom, o que importa é que tá, é isso aí, a minha configuração, tá, é, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá, não é difícil não, tá galera, de fazer essa configuração aqui, Mas eu espero aí que vocês tenham curtido o vídeo, tá, tem outros canais aí que também tem, Mas ninguém me fala nada, é impressionante, cara, como o pessoal do YouTube, às vezes, eles são muito egoístas, entende, É isso aí galera, valeu, falou e foi...